Oi, eu pedi nenhum assistindo vídeos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu estou aqui junto com a Júlia Oi gente! E hoje a gente tá aqui no Egg Run, já que estamos quase chegando na Páscoa, não é mesmo? É, um ovo tomando sol Um ovo tomando sol Super normal, né? Um ovo tá tomando sol assim na beira da piscina E tem vários ovos aqui e inscritos Então, se você gosta de Páscoa e de ovo, já deixe seu like, não é mesmo? É, sério? Meu Deus, ih, meu Deus, socorro Você é ovo mesmo? Eu sou ovo, e você? Eu sou ovo? Ai, gente, eu sou muito gorda aqui com capa de baixa coisa O bom é que tem umas passagens secretas Então, eu tô tentando passar Eu amo o meu carro Ih, Jamanga Nossa, eu não sabia que tinha isso aqui, gente Eu tô, tipo, num segundo andar Que é meio difícil de chegar Então, eu tô de boas Eu tô com umas camas Umas camas? Eu vou dormir, sabe? Ai, eu achou uma passagem secreta Será que dá para expectar outros ovos? Dá, não, só o músculo Ah, tá, peraí Ai, gente, não tô achando lugar Aqui, ó, ficar aqui atrás da cadeira Ah, eu vou ficar aqui mesmo Só dessas, eu vou expectar o povo Só tem um pegador por enquanto, acho que ele tá off É, casa Será que ele tem um ovo melete ali? Eu acho que o carinha tá parado Ei, tá parado, eu vou lá nele Cadê ele? Eu vou lá ver ele O povo tá aqui perambulando Ali ele, nossa Oi, moço Ele se mexeu? Oi, Natasha, tudo bom? Ai, tá aí embaixo em mim Oi, moço Vamos tudo se reunir ali Ele pegou a roupa e ficou o melete Aí, de repente, ele anda, né? Eu não fiz nada Eu desceu Ai, meu Deus Tá dentro dele Será que não tem como eu virar pegador? Ah, não Acho que só Não, é só se a gente fiar no incubador, né? E se ele não botar no incubador? O que que acontece? Acho que sou a morra derretida Nossa Ali Moço Moço Ah, vai, vai, vai Eu quero fugir também Eu quero ser livre Das mãos desse bacon Nada contra com bacons Ai, me pegou Nossa, tem um ovo dirigindo caminhão aqui Tudo bom? Ele me pegou Como assim? Ah, tá, entendi Eu vou dirigir o caminhão Porque eu sou um... Ah, escapei Um ovo Ah, a partir da gente não fez nada Ah, meu Deus Acabou O que que tá acontecendo? Ganhamos 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 Nossa, você é um ovo salva-vidas Nossa, eu sou um ovo na boia Deixa eu ver Um ovo na boia Como assim? Tudo na boia Uh, vou pular na piscina Atravessa aí a piscina Eu tô aqui, ó Onde? Olha Ah Eu não sei quem é você É todo mundo Aqui, ó Olha pra cá Ah, tá Encontrei Ah, estou indo Deixa pra ti Estou indo Tudo bom? Tudo bom Eu vou nessa outra aqui Ah, eu quero nosso jogador Mas não vai dar conta Ah, não vai dar conta Ah, dá de votar Ah, dá de votar Não sabia Sou um ovo votante Sou um ovo votante Um ovo votante Ah, misericórdia Nossa, tem um cacto Tem um ovo votante Olha aqui, eu tô pulando Ah, meu Deus Esse mapa é difícil Ah, eu já sei onde eu vou esconder Eu não faço ideia Não, eu não sei onde eu vou Não sei Eu não sei pra onde eu vou Quem eu sou Vou ficar escondida aleatoriamente Ah, ninguém vai baixar Eu tô perto da incubadora Sou muito burra Tem Será que ela tá aqui, tá? Mas tomara que não Meu Deus Ah, achei um conderijo Ai, tinha que ter A gente tem que comprar cores camuflantes É, a moça não vai ficar É um ovo camuflante Nossa Meu Deus Gente, não parecia que... Nossa, que estranho Na taxa, espera que tá moça Ela tá largadona Ela acabou de ter um pirueta Nossa Olha lá, ela largou Meu Deus É... Olha Meu Deus Meu Deus Ela vai ficar... Meu Deus O que aconteceu? Meu Deus do céu O que aconteceu? Gente O que aconteceu? Meu Deus Meu Deus Não, mas tem mais coisadas procurando Coisadas... Meu Deus Tem um montão de gente procurando E agora E eu aqui tô num lugar Você foi pega, Júlia? Não Não fui pega Meu Deus Tá todo mundo bugando De quem? De que? Tá todo mundo tipo Sendo o que aconteceu Eu tô aqui com um ovo Não, moça Não vai nessa sala Não, moça Não, não era Ah, eu tô ali atrás Não dele, pôr Eu tô num lugar muito ruim Mas que ninguém Tem muita gente Eu tenho muita gente Vim em volta de mim Ai, a moça me achou Ai, meu Deus Ai A moça me achou Perdeu Ah Jesus, socorro Socorro, amiga Sai, menina Sai, menina Sai, menina Tem quatro ovos só Então eu sou Ai, fui pega Fui pega Fui pega Fui pega Fui pega Fui pega Ah, fui pega também Eu também, eu também Eu também Tá, cadê esses ovos? Esses ovos sujões? Ah, não, cara Ah Eu quero no escorregador Corre, corre, corre Corre, corre Ah, eu quero nesse mapa Não, eu quero nesse Enquanto você volta Eu vou no escorregador Como é que o ovo escala? Olha aqui, Natasha Vem cá nesses escorregadores Ah Meu Deus Que aconteceu Ai, meu Deus Melhor escorregador O ovo escala Eu não sei O moço tá me voando Ah, misericórdia Chama a mamãe Eu vou de novo Eu vou de novo Eu vou de novo E agora Vai estar lá na piscina Nossa, eu não Eu caí fora da piscina Eu não sei Eu caí fora da piscina Ovo quebrou Ovo quebrou Olha aqui Fica só aqui Meu Deus Meu Deus Meu Deus Oi, tudo bom Turupão, meninas Ai, eu quero subir Em cima dessa casa Vamos fazer parkourzinho Gente, eu tô vendo água Eu tô vendo a água Oxi Olha aqui Ah, aqui é um bom lugar Pra eu ficar Eu grudei Eu grudei na parede Eu ouvi Eu quero Eu vou ficar dentro dessa água Quem que é o pegador Não sei É a menina É a Sarah E o outro lá Meu Deus A Sarah tá vindo aqui Ai, meu Deus Jesus Cristo Ai, meu Deus Já era eu Jesus Cristo Jesus Cristo O moço tá aqui Nem viu Meu Deus Eu preciso de um outro lugar Ah, menina Misericórdia Eu não consigo escalar as montanhas Da vida Gente do céu Socorro A moça vai me pegar Ela já me viu E eu que tô andando pelo mapa Bem feliz Sério? Achei um esconderijo Vou ficar dentro desse ovo Ai, Jesus Cristo Sai pulando Sai pulando Sou um ovo pulador Eu tô vendo Eu tô vendo você Moça, Sarah Não vai me pegar não Não vai Meu Deus O cogumelo O cogumelo Eu pula Pula Ai, ninguém vai me pegar Tá cheio de ovo Onde eu tô A moça me pegou A moça me pegou Vou virar Vou virar Não Não virei Você descobriu uma coisa Os cogumelos pulam Ai, eu peguei um ovo Ou não, né É Não Não Peguei Júlia Nada, não De fugir Eu vou fugir Não Falta oito eggs Oito Oito Eu sei Onde é que tá um Tá bem aqui Eu também Tá pela água Olha lá Ai, cadê o incubador É lá no meio Achei, cara Peguei Meu Deus Achei um ovo Achei um ovo Ovo fujão Não, não, não Meu Deus Cadê O que tá acontecendo O que tá me levando Meu Deus Não, vai acabar o tempo Acabou Não Mas, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Comentem aí Se vocês vão ganhar o ovo Se vocês gostam de ovo chocolate Passem no canal da Júlia Que vai estar aí na descrição É isso Um beijo a todos E fui Tchau, gente